Sua bênção vai chegar Sua bênção vai chegar, vai chegar Você diz, não suporto mais Os meus problemas são tão grandes Já bati em tantas portas Nenhuma se abriu pra mim Mas hoje eu te digo, chegou o dia da tua vitória Deus é fiel e nunca falha Chegou o tempo de cantar A tua bênção já chegou Sua bênção já chegou, já chegou Sim Sua bênção já chegou, já chegou Levante a cabeça, olhe pro alto Adore e glorifique Adore e glorifique Do céu a tua bênção já chegou Já chegou Sua bênção já chegou, já chegou Sua bênção já chegou Sua bênção já chegou Sua bênção já chegou Você diz, eu não suporto mais Os meus problemas são tão grandes Já bati em tantas portas Já bati em tantas portas Chegou Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de adorar É tempo de alegria É tempo de alegria Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de adorar Chegou o tempo de adorar É tempo de alegria Chegou o tempo de sorrir Chegou o tempo de sorrir Chegou o tempo de chorar Mais de alegria Sua bênção já chegou, já chegou Sua bênção já chegou, já chegou, chegou, chegou Levante a cabeça, olhe pro alto Adore, glória e fique do céu a tua bênção Já chegou, já chegou Receba em nome de Jesus Sua bênção já chegou, já chegou Receba, receba, receba Sua bênção já chegou, já chegou Sua bênção já chegou, já chegou